Não é raro, tem livro. Não é raro, tem livro, tem livro, tem livro. Não é raro, tem livro. Não é raro, tem livro. Não é raro. Não é raro, tem livro. 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 E raro, tem livro. Eu sinto, soluciones. E conto cheio. E conto cheio. E conto cheio. Não é hoje para cá, sei maio. Ele se tornou os então os ciclos de uma grandeza, Então fizemos todos os ciclos de 20 à faça e fazer isso. Então, todos os anos, nós temos que fazer um processo. Nós já estamos fazendo um processo de análise. Nós já estamos fazendo um processo de relacionamento. Nós estamos fazendo um processo de relacionamento com os grupos. Então, nós temos que fazer um processo de relacionamento com 20 marques. Então, todos os momentos, nós temos que fazer um processo de relacionamento com 20 marques. Por isso, em todos os dias, estamos fazendo um processo de relacionamento com 20 marques. Então, todos os momentos, nós já estamos fazendo um processo de relacionamento com os grupos. Então, vocês estão falando sobre o primeiro e-mail e o segundo e-mail e o segundo e-mail e o segundo e-mail. E o segundo e-mail e o primeiro e-mail e o segundo e-mail e o segundo e-mail e o segundo e-mail e os de hoje. Então, o terceiro-sele e-mail é o eer always. Os dois mais todos os dois três programas são gravitational e sem勝ções para mais. Para que as etapas não se tornando remies, os dois nos reunirás é muito mais… Falando bem e não gostarmos da婦, Então, a gente tem que falar sobre isso e falar sobre isso e falar sobre isso e falar sobre isso. E aí Se você correr a primeira vez, você já está em primeiro ano, e depois você está em segundo ano. Quando você está em segundo ano, você está em segundo ano, e aí você está em primeiro ano. Então, agora você está em segundo ano. , 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 . Então, aqui está 2, 1, 1, 1, aqui está 2, 1, 1, 1, aqui está 2, 2, 1, 1. Então, 2 marks estão aqui, tem 4 números no 1st year. Então, comparado ao segundo ano, 1st year é fácil. Como é que tem a mathematical part, tem a theoretical part. Tem a theoretical part, tem a qualquer outra opção. Então, a theoretical part, tem a theoretical part. Então, a theoretical part, tem a theoretical part, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Termal properties of matter também, Então, 5 ou 6 anos depois, Então, a partir de 2, a partir de 2, a partir de 2, a partir de 2. É bem que cada capítula, cada capítula e da 1. E aí E aí Meço, sôr. Meço, sôr. Hello. Eu vou fazer um problema para fazer um problema, então eu vou fazer um problema. Então, vamos dizer aqui em alguns minutos. Ok, ok. Ok, thank you, sir. Então, vamos dizer aqui em 20 marques. Vamos dizer aqui em units e dimensões. Vectores, vamos dizer aqui em motion. Então, vamos dizer aqui em 1 mar. Loss of motion hoje em todo tem um um soal. Isso tudo isso. Então, vamos dizer aqui em 2 tipos de fervo. Aqui aqui em rotational dynamics. deentro central mass circular motion rotacion dynamics sambandhi in chanakuda osse undi oscillations and gravitation dos que se der deentro a ronde deentro kelpio okamarki cair vete so alaghe manuki deentro mechanical properties of solids mechanical properties of fluids thermal properties of material in the segment three chapters in fact so ivy vee till lo and in chief posterior lo and a tv vatiki E aí Mais um pouco isso que você vai fazer, mas em 2ª ano, e a partir dos pontos, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Então, você vai fazer isso? Então, depois que você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Mais uma próxima vez, a próxima vez. um o que você está fazendo. a gente the force of attraction between two masses is directly proportional to the product of the mass inversely proportional to the square of the distance between them g m1 m2 by r square and work on okay alaghe ilanti formula ne meiru secondary electricity is equal to mu naught by 4 pi into small m2 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 m1 m2 n8 to be full strength r square n8 to be done to this point alaghe ila e three topics in the mood we have students to teach this concept we have discussed this concept we have to discuss the same time and we have to take advantage of this concept this three topics we have potential energy energy Agora vamos fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá. F is equal to root over F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta parmula ganaka teixe-se-kunat like j. So, this is the same resultant force we turn it up. Gravitational force, electric force, magnetic force. So, we are going to do this If you do this, we will do this. If we do this, we will do this equation of motion We will do this equation of motion. Especially in short term, we will do this equation of motion To do this equation of motion. Last of motion, friction. Last of motion, friction. First part, friction added. Second part, friction added. A is equal to mu g and added concept V is equal to u plus at. V is equal to u plus a. A is mu g. S is equal to u plus of at. A is equal to mu g. We will do friction linked and problem. Last of motion, when we do this equation We will do this equation, we will do this equation. We will do this equation. We will do this equation. V is equal to u plus at. Omega to v is equal to omega. Omega one or omega not plus alpha t. So, wheat relations, wheat relations, wheat relations. If we do this equation, we will cover it. So, we will cover it. We will cover it. We will cover it. We will cover it. Eletrical energy and potential energy in the form, and magnetism in the form of potential energy in the form, and electromagnetic induction in the form of energy-on-aided form. Então, aqui, eu vou falar um conceito, para fazer um vídeo de acordo com a link, Se inscreva no canal e ative o sininho. time on edit one of the save it no the main shortcut say it a general a man e a 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 E aí para fazer essa forma, podemos fazer o possível possível. Por exemplo, se você tiver o valor e você tiver o valor, se você tiver o valor e você tiver o valor, podemos identificar os dois opções. Então, podemos identificar os dois opções com os dois opções. Então, em cada razão, há alguma possibilidade de que nos dois opções possíveis, um 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 o 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 Então, eu vou falar sobre direções, e-mails, isso é muito importante. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E também, por isso, há alguns exemplos que existem que existem que existem que existem. Então, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso ... ... ... E aí E aí E aí E aí Então, vamos fazer isso. Amém. A gente vai fazer alguma coisa tão fácil, porque é muito fácil fazer isso. ... 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 Então, vamos preparar para preparar as notas. Então, vamos fazer uma forma de fazer isso. Como você tem um pouco de age point e experiência, você também tem uma preparação e preparação. A gente tem um tempo que precisa de tempo. E aí 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 E aí